Você empurrou a Emily na piscina! Empurrei a Emily na piscina! Meu Deus, a Emily tá na piscina, pega ela! Vai lá! No vídeo de hoje eu trouxe o Robson aqui, que ele é o melhor amigo da Emily Vick e eu quero transformar o meu irmãozinho na Emily Vick. Será que vai ficar parecido? Mas como você vai transformar o Rich na Emily Vick? Não tem como, gente. Ué, aí é da sua conta. Você que vai transformar a Emily, não vai ser eu? Mas ele é um menino, ele não tem cabelo grande, não tem nada. É mesmo, eu sou um menino, eu não sou um menino. Não entendi, não. Você vai ter que fazer uma transformação aí. Deixa comigo. Bom, gente, eu conheço a minha amiguinha muito bem, né? Então, com certeza, eu vou conseguir fazer uma transformação no meu irmão pra ficar muito bom. Só que aí eu vou ter que fazer, tipo, maquiagem nele e tal. Eu vou ter que pegar umas roupas da minha amiguinha sem ela saber. Espero que ela não me mate. Então é isso, gente. Continua aqui nesse vídeo que, com certeza, vai dar ruim isso aqui, gente. Gente, agora a gente vai lá em cima no quarto da minha mãe pra pegar umas maquiagens, pra fazer a maquiagem que a Emily Vick usa porque eu conheço a minha amiga, gente. Eu sei tudo que ela gosta de fazer, tudo que ela gosta de usar. Tipo assim, não que ela goste de utilizar maquiagem, né? Mas quando ela usa, eu sei que ela gosta de usar. Ah, e vocês entenderam, né, Richard? Então é isso. Agora a gente tem que procurar. O que é isso, gente? Meu Deus do céu, do nada. Eu gosto de carangueira. Richard, vamos ter que fazer uma maquiagem em você. Ah, mas eu sou um menino. Você vai se transformar na Emily Vick. A Emily Vick é um menino? Não, é uma menina. Então pronto, né? Ah, então tá bom. Topou fácil, sim? Bom, gente, vamos começar. Quem é fã da Emily sabe qual é a cor favorita dela. Vai lá, qual cor que você acha que é a favorita dela? Rosa. Acertou? É a cor favorita dela, gente. E também é a cor do nosso grupo, né? Que é o grupo rosa. Então vamos lá começar. Ela gosta de deixar, tipo assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Rosa. Tá vendo? Por que tem que ser rosa? Mas tá parecendo roxo, né? Olha lá. Tá roxo. Tá errado isso aí. É, mas é isso aí, gente. Ela faz assim, então tem que fazer igual ela faz, né? Porque a gente tá transformando o Rich na Emily Vick. Nossa, que estranho. Que aqui o negócio tá rosa, eu passo na cadeira e ele fica roxo. Então acho que ele não pode virar a Emily Vick. Ele vai ter que virar outra pessoa. Ué, mas quem que... É. Leozinho! Bom, gente, agora a gente tem que passar alguma coisa. Vou passar azul. Minha amiguinha não gosta muito de azul, não, mas vou passar azul aqui. Azul? Ficou feio. É, se passou azul, tá saindo cinza. É, gente, esses pincel da minha mãe aqui tá tudo bem. Esses pincel tá... Mas tudo bem. Ó! Ó! Tá parecendo o Robson Abreu! Eu vou te bater. Agora, gente, vamos fazer a parte mais importante, que é a que dá a vida no rosto da Emily, né? Assim, é difícil dar uma vida naquele rosto feio dela, mas ela tenta. Então, ela usa um batom, que eu já vi ela usando batom na cara e na boca e tal. Vamos pegar esse batom e vamos passar no meu irmão agora. Nossa, tu falou tão rápido. Bom, gente, agora vamos fazer, ó, as bochechas. As bochechas da Emily Vick. Eu acho que isso não tá muito parecido com a Emily Vick, não. Eu acho que tá idêntico. Agora, gente, eu vou passar agora na boca, vai. Fica com a boca normal. É, a minha amiguinha, ela não sabe passar na boca, entendeu? Gente, ela... Tá ficando bom? Tá, tá muito bom. Tá muito bom! Eu acho que enquanto isso eu faço uma brincadeira do nome eu. Você conhece? Não. Nem eu. Tá bom. Gente, estamos quase acabando de transformar o Richard na Emily Vick, mas pra isso tá precisando de uma coisa muito importante, que é as roupas. Então, vou fazer uma transição agora dele sem a roupa, vai. Eu fiz um bicho de mulher, sério? Um, dois, três e... Tcharam! Nossa, gente, se liga na Emily Vick. Ó o cabelo, mostra o cabelo. Ó o cabelo da Emily, gente. Grandão, cresceu, mostra o rosto. Nossa! Você achou que ficou igual? Era pra aparecer a Emily Vick ou a Moura do banheiro? Não, mas você tá vendo igual a Moura? O cabelo tá rosa? É a Moura rosa do banheiro, essa aí é a nova geração. Gente, eu mereço ouvir isso. Eu mereço ter que ouvir isso de manhã. Bom, temos que fazer testes, então, pra saber se você tá muito igual a Emily Vick ou a Moura. Ah, então pode testar esses testes. Vamos lá. Vamos ver se você sabe cantar a sua música, né? Que é a música da Emily Vick aquela, da Go Power. Então vai, você tem que cantar um pedaço dela pra gente ter certeza que é você. Go Power, vamos se divertir. Ficou até melhor. Tá, o Robson fez isso tudo nele, só que ele esqueceu da pior parte, que é mostrar pra nossa mãe, que a nossa mãe não sabe ainda. Eu quero ver muito a reação dela. E ó, a culpa é sua. Então se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Você vai se virar com ela? Vem aqui, Emily Vick. Mini Emily Vick. Então vem aqui, Emily Vick. Vamos lá, vamos. Oi, filho. Tem uma coisa muito boa pra te mostrar. Ah, é o quê? É, a nova geração da Emily, a Emily tá diferente e tá vindo aqui, ó. E olha só, tá vendo aquela passarela ali, ó? Ela vai descer essa passarela aqui desfilando, tá preparada? Tô, preparada. Então com vocês, Emily Vick, nova geração. Emily! Nossa, Emily, você tá linda! Eu gostei da Emily. Nossa, e é idêntica à Emily. É, tipo... Na verdade, eu achei ela mais bonita, eu achei ela mais bonita que a Emily. É? Ela tá meio desgonçadinha, assim, mas a Emily também é, né? Então... Eu acho que nossa mãe tá precisando de um óculos. Emily, seguinte... Nossa, Emily, não tô conseguindo ver nem sua cara aqui direito. Você tem... Eu vou contar até 10 pra você ir na geladeira e buscar uma coisa que a Emily gosta muito, entendeu? Ah, então... Calma aí. 10, 9, 8... Vai, é, eu tô contando. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... O que que é isso, gente? O que que é isso? O que foi? Acertou. Acertou? Acertei. Tá. Se ela acertou esse, eu tenho um novo desafio pra ela. Qual desafio? Como vocês sabem, finge que é verdade, finge que é verdade, finge que é verdade. A Emily dança muito bem. Ah, dança muito bem. Então eu quero ver se a mini Emily dança muito bem também. Ah, Roberto. Então vai, agora tem que ter o show da Emily Vick. 3, 2, 1... Go power, vamos nos divertir. Go power, sabemos para onde ir. Go power, estou onde eu queria estar. Go power, aqui vou... Ué? Tá idêntico. Tá muito bom isso, gente. Agora, a Emily Vick, ela sabe nadar muito bem. Você sabia que ela sabe nadar muito bem? Não. Nem eu. E eu estou achando que ele realmente virou Emily Vick. Você está achando que é Emily Vick? Só que para nós fazermos o teste, nós vamos jogar ele nessa piscina aí embaixo. É, porque a Emily não sabe nadar, né? Então vamos empurrar para ver se ele também não sabe nadar igual a Emily. É, porque se ele nadar... Ele não é a Emily. Emily, é o seguinte, está muito calor hoje, não está? Tá. Vamos ficar lá perto da piscina, na beira da piscina? Ah, bora. Ué? A Emily gosta de pegar sol? Não, gente. A Emily odeia pegar sol. Por que ele quis ir lá na beira da piscina? Porque a Emily é burrinha também, entendeu? Então não pensa. Bom, gente, a Emily já está aqui. Olha aqui, ó. Filma aí, filma aí, a Emily. É assim eu chamo e agora eu vou empurrar a Emily na piscina. Você tem certeza que você vai fazer isso? Vou empurrar a Emily na piscina. E se for verdade? O quê? Porque ela não sabe nadar. Eu vou empurrar a Emily na piscina. Um, dois, três, um, um, é agora, hein? Ô, pessoal, você empurrou a Emily na piscina. Empurrei a Emily na piscina. Meu Deus, a Emily está na piscina e pega ela. Vai lá. Vou pegar ela. Vai lá. Vou pegar ela. A Emily, meu Deus, a Emily está na piscina. Robson, pega ela, louco, pega ela, louco. Gente, não era a Emily. Olha lá, era o Richard. Meu Deus, entrou a Emily e Vick e saiu o tridente. Essa piscina é mágica. Que tridente, gente? Que tridente, gente? Tem havendo algum tridente aqui? Olha o Richard. Cadê seu cabelo? Você perdeu seus cabelos, Emily e Vick. Seus cabelos estão na piscina. Entrou a Emily e Vick e saiu um baiacu. Vai, Roger, ajuda a Emily a sair da piscina. A Emily não. O Richard agora, né? Sai. É o Richard. Agora o Richard. Agora o Richard. Sai. Esqueceu os cabelos lá dentro? Cabelo fica pra trás. Pode cair na piscina. Ó. Ficou mais bonito. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu acho que não ficou muito parecido com a Emily e Vick, não. Mas eu gostei bastante até. O Robson transformou ele na Emily e Vick. E comentei em quem é a próxima pessoa que vocês acham que devemos transformar. No Reinaldinho, no Void, na Catherine ou no Leozinho. É, porque em mim já foi. Então só falta essas pessoas agora, ajuda a gente a escolher, né? É. Eu acho que o Robson foi o que ficou pior. Eu também acho. Eu também acho.